Em 18 anos de trabalho na Controladoria Geral da União, o auditor Edilson Correia recebeu pela primeira vez o prêmio de funcionário padrão. A gente precisa de um empenho profissional muito grande, então receber dos colegas, né, esse reconhecimento é motivo de muita felicidade e contentamento. Francisca Gonçalves, há 33 anos, trabalha na Procuradoria da Fazenda. Este ano foi incluída no grupo de melhores servidores. Eu fico muito feliz de ter sido agraciada com esse prêmio de desempenho funcional. A premiação aos melhores servidores do Ministério da Fazenda no Piauí já ocorre há 10 anos. Em 2013, 16 servidores são homenageados. Entre os critérios estabelecidos para a concessão do prêmio estão competência na atividade desenvolvida, integração com a equipe, cooperação, eficiência. São os próprios servidores que fazem a escolha dos melhores funcionários. Quando chega essa época, nós nomeamos uma comissão que elege aquele servidor que melhor se destacou, que no desempenho das suas atividades, ele teve um desempenho acima do padrão que seria comum. O prêmio de desempenho funcional avalia um conjunto de competências técnicas e comportamentais. É preciso ter iniciativa, ética, capacidade para tomar decisões. Uma visão empreendedora. É um reconhecimento do seu trabalho, é um reconhecimento do que ele prestou de serviço, no caso, ele serve ao público. Então, é o que ele prestou de serviço à sociedade. A importância é que é um reconhecimento, tanto do órgão como dos servidores que trabalham junto com o colega, que fazem um reconhecimento que aquele servidor tem um desempenho diferenciado em relação aos demais. Ele tem dado uma contribuição efetiva para o serviço público. A entrega do prêmio aconteceu no final da tarde desta quinta-feira e foi dividido em três categorias. Desempenho funcional, jubileu de prata e relevantes serviços. Uma forma singela da gente fazer a esse funcionário, aquele servidor, o agradecimento pelo desempenho que ele apresenta e, sem dúvida, o prestígio ao evento faz parte também desse incentivo.